O acidente ocorreu na avenida Idemar Riede na noite desta sexta-feira, quando este Prisma tentou desviar de uma caminhonete S10. Segundo informações, a caminhonete trafegava pela avenida Idemar Riede, sentido Lucas do Rio Verde, quando fez conversão para entrar em uma garagem. O motorista do Prisma, que seguia logo atrás, se distraiu e não conseguiu desviar a tempo de evitar a colisão na caminhonete. O veículo atingiu a porta traseira da S10 após rodar, acertou o tanque de um caminhão que estava estacionado do outro lado da avenida e ainda bateu em um poste. Graças a Deus, eu estava subindo aí, né, e a caminhonete aí, ela estava entrando aí no portão, e um minuto de descuida aí, ela não entrou direito, eu vi a traseira, fui desviar da traseira, mas se mesmo ainda pegou um pouco na traseira aí, né, o carro rodou um pouquinho, bateu no caminhão e pegou um pouquinho no poste ali, mas graças a Deus é só bem material mesmo, né, isso aí acontece, graças a Deus não aconteceu nada, nada de grave aí, se a gente recupera aí, tranquilo, né. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. Apenas o filho do motorista precisou ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital regional com ferimentos leves.